Fala galera, Censurado voltando da folia, entrando em campo com os assuntos mais ácidos do mundo esportivo. É verdade, Carlos. Depois aí desse clima todo, essa semana de carnaval, né? Voltamos. Voltamos e por falar em carnaval, meu amigo, foi uma época que nos rendeu bastante curiosidades. É, rapaz, e tudo começou com a história do Rafinha, o menino pulga lá, o mosquitinho e tal, isso aqui, correndo. Então, tudo começou com aquele gol de cobertura que ele meteu contra o Friburguense, e ali o pessoal começou a compará-lo com o Neymar e tal, não sei o que. Rafinha é melhor que o Neymar, mas tudo isso aí pra mim foi em vão. Olha aqui, tá aqui, ó. Falaram muito do Rafinha, mas ele disse aí que ia dar uma caneta no Sidolfo e tudo mais. Eu trouxe aqui um cara que entende muito mais desses contos aí que o povo conta, né? Trouxe um cara pra comentar sobre isso, Marcelinho vai comentar aí sobre o Rafinha. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcelinho, eu venho aqui comentar vários assuntos, incluindo esportes. Então, esse tal de Rafinha nasceu ontem e prometeu dar uma caneta no Sidolfo, né? Pois é, eu vou ajudar o projeto do Rafinha. Tá aqui, alguém tem uma caneta aqui? Obrigado, temos uma caneta aqui. Vamos dar essa caneta pra Rafinha, toma aí Rafinha, pra você, dá pro Sidolfo, a caneta e tudo mais que você quiser. E olha só, estão comparando o Rafinha com o Neymar, né? Ele fez dois gols, já estão comparando com o Neymar, não sei porquê, cara. Ele precisa do cabelo escroto também. Vem, desce essa peruca aí, por favor. Ok? Pode botar, pode botar em mim, bota. Ok? Tá ótimo assim. Aqui, ó, tô parecendo o Neymar, não tô? Tem que raspar um pouquinho o cabelo, mas tô louro já. Deixa eu ajeitar, deixa eu ajeitar meu cabelo, minha barba. Eu não consigo enxergar nada. Alguém tira isso aqui, por favor? Ah, eu tinha até esquecido onde é que eu tava. Voltando aí, pessoal. É, olha aí, ó, fazendo barba, cabelo e bigode. E bigode, né? E tá louro igual o Neymar mesmo, né? Isso é, amigo. Carnaval, né? O tempo que o pessoal aproveita, jogador de futebol aproveita pra curtir, né? Como é o caso do nosso querido Thiago Neves e o comprimido. É, rapaz, o comprimido do Thiago Neves rendeu o assunto aí, né? Tudo porque, vou revelar aqui agora a história toda. Boa. Pô, o Thiago Neves não jogou no sábado contra o Vasco, alegando assim nos hits, né? Gordou de cabeça e tal, não sei o quê. Porque, domingo, tava lá na sapucaí só no sambando, vendo lá as morenas, as mulatas e tal. Segunda-feira viajou pra Venezuela, como você gosta de dizer, ele viajou pra Caracas, né? E tal. E não jogou contra a equipe do Caracas, porque tomou um remédio que tinha corticoide. Mas, ontem, aliás, no domingo, né? Contra a equipe do Volta Redonda já voltou. Eu sei qual foi o remédio do Thiago Neves, não teve essa história de comprimido, não. Contra, conta. É? Vou contar. Eu e meu mano Marcelinho, que sabemos qual o melhor remédio pra essa história de sinusite. Contra aí. Olha lá. Vamos lá, mano. É, rapaz, é isso aí que é a boa. Ih, olha quem tá aqui, rapaz. Olá, tudo bem? Olha lá, Marcelinho. Beleza, cara? E aí, o que você manda, cara? Pô, eu não tô muito bem, não, cara. Eu tô com meio que com sinusite e tal. Aí eu tô me sentindo mal e eu quero jogar pelada com o pessoal. Quer jogar pelada? É. Dor de cabeça? Dor de cabeça. Vou te dar o remédio. O mesmo remédio que o Thiago Neves tomou. Olha aqui. Pega aqui, ó. Você tem certeza? Esse é o melhor que tem, cara. Thiago Neves já aprovou. Sério? É. Aí, ó. Cerveja! Cerveja o melhor remédio. Thiago Neves só põe essa mensagem. E por falarem, quem gosta também, é o nosso querido Ronaldinho Gaúcho. Que foi assunto essa semana, rapaz. A malandragem dele, você viu? Foi, deu ruim, né? Deu zica nessa história aí. Tudo porque o Ronaldinho quis dar de malandro e se aproveitou do Rogério Senna, que já tá velho também, não enxerga mais nada, não sabe de nada mais. Se aproveitou aí do Senna e tá velho. Já não aguenta mais. Não segura mais o espelho, como diz o Gilbróder lá. Aí, o Ronaldinho foi lá, se aproveitou do lateral e veio na maior cara de pau. Não sei de nada, não vi. A bola apareceu aqui, eu fui. Não pode beber água. Não há água. O negócio da água que o passarinho não bebe é que dá o problema. Fala aí, Marcelinho. O que tem a dizer do Ronaldinho? Então, na verdade, o Ronaldinho se deu foi bem, cara. Ele aproveitou o clima de carnaval e desviginou o último cabaço do mundo. A defesa do São Paulo. Falando nisso, o Rogério Senna tem a maior cara de cabaço, né? Brincadeira, brincadeira. Rogério, um abração aí pra você. É, amigo. Tá nada bom pro Rogério. Não, tá ruim. Cara de cabaço. Já frangou. Mas tá ruim também, amigo. Pro Palmeiras, né? Quando a fase é ruim, meu Deus. É ruim mesmo, né, cara? E, aliás, a história do Palmeiras aí, cara, eu quero até deixar aqui agora uma sugestão e quero entender que o Palmeiras foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, a torcida foi lá... Pedrejou. Jogou pedra no ônibus e tal. Água. Agora a escola de samba que representa o clube, né? Que é da torcida e representa o clube. A mancha verde caiu? A mancha verde caiu. Caiu. Caiu também. Como é que faz agora? Os jogadores vão lá jogar ônibus na pedra, né? Vamos jogar pedra no ônibus da torcida. Na mancha verde, né? É. Vamos jogar pedra no ônibus da torcida. Tem mais alguma coisa pra cair do Palmeiras? Vai cair na NBB. Vai cair porque, pô, o Palmeiras tá ali cheirando a zona de rebaixamento. Vai cair. Já vai. Porque o Tijuca que ganhou aqui, a grande Tijuca ganhou o Carnaval do Rio de Janeiro. Tijuca tá dominando tudo. Tijuca vai passar o Palmeiras, o Palmeiras, ó, cai, afunda. Vai cair o pau do presidente também. O presidente caiu de helicóptero, né, cara? Se ele cair, p*** eu. O Marcelinho, eu ainda queria que você comentasse também, cara, em relação a essa história aí da Nicole Bós, né, cara? Em relação a essa declaração que ela falou de qual jogador cairia bem na seleção brasileira. Olha aí. É, é guerreiro? O guerreiro. Ele é estrangeiro. Ele não pode jogar pelo Brasil. Não pode, mas ele tava jogando no Corinthians, né? Aí não pode representar no Brasil. Ah, eu não tenho ideia, assim, então. Mas quem tá com lugar garantido é o Neymar, que também tá aqui, né? Ah, então, eu recomendo. O Neymar, eu recomendo. Tá aí a Nicole Bós provando que pra ela, não importa qual país, qual é a nação, importa que seja jogador de futebol, né? Então ela tá em cima de qualquer um. Ah, e isso que dá, cara, confiar em mulher que tem voz mais grossa do que a minha. É que ela tem mesmo, né, cara? Falou o negócio de jogador do Peru, a Nicole Bós se animou todinha. O Peru ela entende. Ah, com certeza. Jogador de futebol, ela entende. Entende. Né? Entende bem. Só não entende da seleção brasileira, né, cara? Ah, mas pra quê, né? Pra quem namorou o Vitor Ramos, tanto faz, qualquer jogador tá bom. É, amigo, eu achava que só as pessoas entendiam a Nicole Bós, mas o Marcelinho também sabe tudo, né? Mas o Marcelinho é uma pessoa, cara, é um menino aí, pô. É. É um menino? É um menino, cara, é um menino que tá aí sabendo tudo da internet. Agora eu quero ver se o menino que sabe tudo da internet narra. Narra, sabe, sabe narrar. E vai narrar o gol do Vasco. Vai. A jogadora do Vasco sentou pra passar a bola. Que enfiada. E de enfiada em perna. Que velha enfiada. Agora o Carlos Alberto empolgou o goleiro. Nossa, a bola não vai entrar. Entrou, entrou. É de luz, entrou, gol. O pessoal lá comemorando atrás do gol. Que bonito. O pessoal vem. O que abraço. Abraço gostoso. É, o pessoal se abraçando. Depois o pessoal fica pelaco no bestiário. E a câmera do lance paga. Olha só, que chorado. Câmera lenta fica até melhor. Imagina, se o jogo fosse todo em câmera lenta, que chato que ia ser. Rapaz, gostei de ver. Marcelinho sabe tudo de futebol. Sabe tudo. Da Nicole Bós mandou bem, cara. Da Nicole Bós, muita gente sabe tudo, né, cara? Aliás, o Marcelinho tá aí se destacando também como narrador. Narrador. Copa de 2014. Marcelinho pra locutor. Eu apoio. Eu também apoio. Mas por hoje nós vamos ficando por aqui. E vocês que estão em casa, aí, ó. Passando aí embaixo, né, Roberto? Tá passando aí embaixo? Já passou, já parou. Arroba Lance Underline TV, que é o nosso Twitter. Você vai lá, segue, retwita. E tem também o quê? Ah, tem o Facebook aqui, ó. www.facebook.com.br Grupo Lance. Vai lá, curte, compartilha. E cutuca. Não é isso aí, Marcelinho? Mandando aí seu obrigado e agradecendo a sua participação, hein, Marcelinho? Valeu, valeu, gente. Obrigado. Vou deixar aqui meus endereços. Olha só. Lá no YouTube é só se procurar Marcelinho Lendo Contos Eróticos. Tem vários vídeos lá. É no Facebook, barra, Lendo Contos. E no Twitter, arroba, Fala Marcelinho. E a gente se vê lá. Fala comigo, gente. Tchau, tchau, gente. Valeu! Deixa eu ajeitar o meu cabelinho, né? Ajeita o meu cabelinho. Deixa eu ajeitar o meu também. Acho que pegou o Marcelinho. Essa é maravilhosa. Tchau. Um abraço. Valeu. Tchau.